O nome dele foi usado indevidamente para pagar o rastro naquele patrocínio ilegal do Altidore, lá em Curitiba, com autologia da Lava Jato. O procurador Diogo Castro no Matos fez um autologia, publicou aquele Altidore, e depois apareceu o nome do J.C. Batera, como se ele tivesse encomendado aquilo, como se fosse ele o contratante. E isso foi uma falsidade ideológica, que o J.C. Batera, ao contrário do que alguém imaginasse, ele não ficou quieto, não. Ele foi atrás e está hoje com ações na Justiça e apresentou essa representação. Passo a palavra a você, então, Batera, para você resumidamente contar como foi que o seu nome foi envolvido nessa trama criminosa por parte de um procurador da República. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos aí que também estão assistindo. Em meados de 2019, eu estava saindo para trabalhar e recebi uma ligação da Polícia Federal logo de manhã. E eu achei muito estranho, porque nunca tinha recebido nenhum tipo de ligação, nem nada. E, assim, foi muito estranho ter recebido aquela ligação, dizendo que eu precisava comparecer à Polícia Federal aqui na cidade de Curitiba, porque tinha uma carta precatória direcionada a mim. E eu falei, cara, eu não sei nem o que é uma carta precatória. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de saber o que era uma carta precatória. Eu sei que eu tinha que estar lá, não tinha opção de remarcar nem nada. Eu era obrigado a estar lá no determinado dia e determinado horário. Fui, né? Procurei saber o que era uma carta precatória antes. Fui lá, conversei com o delegado que me atendeu. Pessoal super, gente boa da Polícia Federal me atenderam bem. E me fizeram uma pergunta sobre uma contratação de um outdoor. Foi você que contratou um outdoor? Aí eu falei, não, querido, não contratei esse outdoor. Ele falou, mas você faz o que da vida? Eu falei, eu sou músico baterista, professor de música, toco com artistas e tal. Ele falou, tá, e qual é a sua ligação com os procuradores da Lava Jato? Eu falei, nenhuma. Nem com política eu mesmo. Eu falei, na época, eu não tinha nem transferido o meu título eleitoral ainda aqui para Curitiba. Pelo sotaque aqui, vocês devem estar percebendo, eu sou nordestino. Sou de Petrolina, interior de Pernambuco. Já resido em Curitiba desde 2013. E aí acabou que não tinha mais para onde, não tinha mais o que falar, porque eu não tinha contratado outdoor, não tinha vínculo nenhum com o procurador, muito menos com a empresa que disse que foi eu que contratei, né? Que é uma empresa chamada Outdoor Media, que consta um recibo falso, que não foi assinado por mim, um recibo que tem faltando números de CPF, com digitações erradas, uma assinatura falsa, um e-mail, diz que é meu, nunca usei aquele e-mail na vida, né? Então, eu falei para o delegado que eu não tinha contratado outdoor nenhum, né? Aí, tempos depois, eu fui procurado por alguns jornalistas, eu falei, meu Deus do céu, né? O que foi que aconteceu? Porque, tipo assim, minha vida inteira é voltada à questão da música, né? Inserido na música, nunca me envolvi com nada de política. E aí um jornalista me procurou, falando, não, foi você que financiou o Outdoor, em louvor a Lava Jato, no caminho do aeroporto e tal. Falei, não, não foi eu, né? Depois, aí, até fizeram uma primeira matéria que eu não achei muito interessante, porque ligaram, fizeram umas ligações, nada a ver, assim, tipo, João Carlos, aí eu frequentei, meu endereço, né? O endereço da minha casa estava de frente, eu morava em frente à minha igreja. Aí, olha o lance que fizeram. Colocaram que eu tinha uma ligação, porque a minha igreja, o nome da igreja, era Igreja Batista Nova Aliança, me colocaram como se a minha igreja tivesse algum tipo de ligação com a igreja do Deltan, que era a Igreja Batista do Bacacheri, que eu nunca fui nessa igreja. A minha igreja não tem vínculo nenhum com a Igreja Batista do Bacacheri, aqui em Curitiba. Enfim, uma matéria muito esquisita que eu não gostei. Em seguida, quem me ligou foi a Tânia Mandarindo, que hoje é a minha advogada, uma mulher que, assim, eu dou graças a Deus dela ter aparecido na minha vida, porque ela me esclareceu o que estava acontecendo realmente, porque eu, sem entender nada, não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha usado meu nome para a contratação de um outdoor, mas eu não sabia o quão grave isso era, porque estava envolvido em um dos assuntos mais comentados do Brasil. Aí estava lá a JC Batera como contratante de um outdoor e louvou a Lava Jato, sabe? Então a Tânia me ajudou muito e aí me fez entender tudo, e aí eu fui começando a dar meus passos para que eu soubesse o porquê que utilizaram meu nome, onde conseguiram meu nome, entendeu? Quem foi que usou o João Carlos Queiroz Barbosa para contratar esse outdoor? Por que não fui eu? Não conheço ninguém da outdoor mídia, não conheço procurador de Eucastor, não conheço procurador nenhum, sacou? Então como que meu nome foi parar nesse meio? Até hoje eu não entendo, Joaquim. Mas agora foi tudo isso que causou essa ação, quer dizer, foi tudo que causou ação no Conselho Nacional do Ministério Público, e ele foi demitido ontem. Sim, eu vi isso aí. E você até tinha comentado que você sofreu dano por isso, porque quando sai seu nome associando ao patrocínio da Lava Jato, questões políticas, etc., você dá aula para muita gente. Então, algumas pessoas querem e não quiseram até não ter aula mais com você, não ocorreu isso, você acabou sofrendo um dano. Além do contrário de ser intimado pela Polícia Federal, também sofreu dano. E agora eu pergunto, com a decisão de ontem, como é que você se sente? Olha, Joaquim, na época que isso começou a tomar uma proporção maior, que foi quando realmente várias pessoas começaram a procurar mais sobre isso, que aí eu acabei dando também... Eu comecei a atender alguns repórteres, sempre muito bem assessorado pela minha advogada, e aí começou a aparecer matéria, começou a aparecer meu nome. Para quem está aqui e não sabe, se você for me procurar, eu sou uma pessoa pública, por causa do meu trabalho como baterista, por causa do meu trabalho como músico, então começou a aparecer pessoas. E, Jota, pô, tem teu nome ligado a isso aqui? O que é que tem a ver, Jota Sebatera, com Lava Jato? Mano, me explica isso aí, pô. Se meu pai ver um negócio desse, ele vai embaçar para eu fazer aula com você. Começou a ter algumas situações, alguns amigos preocupados, algumas pessoas até faltando com respeito em comentários de sites, onde foram publicadas algumas matérias sobre. E isso me fez muito mal, porque, graças a Deus, pelo meu trabalho até hoje, eu não tenho problemas nenhum na internet, eu não tenho desavença nem briga com ninguém, graças a Deus, meu trabalho sempre tem trazido bons frutos como músico, né? Mas esse lance de estar envolvido, de ter meu nome envolvido nisso aí, foi muito ruim, né? E saber ontem que o procurador que disse que pagou, né? Que foi ele que pagou esse outdoor, eu fiquei realmente, assim, feliz, né? Pela demissão dele, por quê? Porque a minha luta com isso, Joaquim, é porque eu quero saber por que o meu nome. Eu preciso saber, cara. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas por que que João Carlos Queiroz Barbosa foi escolhido para ser, como foi colocado em várias matérias, um laranja involuntário, né? Num caso como esse, eu falei, eu queria ser conhecido na internet pelo meu trabalho, como baterista, você esteve aqui, você viu o meu trampo aqui no meu estúdiozinho ali, ralo todo santo dia para poder trazer o sustento para a minha casa, mas eu queria ser conhecido como baterista, não como alguém que financiou um outdoor, enluvou a Lava Jato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho